oi pessoal tudo bem aqui quem fala é a drick sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aqui jogando na minha fazendinha galera não é bem desafio mas é um desafio vai de todo jeito é um desafio porque é o seguinte primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui um ctrl shift c e digitar money zero nós vamos tirar o dinheiro dela todinho agora ela está com 0 simoleons então ela só vai viver de cultivo é cultivo é quase um do lixo ao luxo mas não é um lixo ao luxo porque ela está começando com uma casa maravilhosa toda montadinha nos 30 né então o negócio do desafio que eu estou fazendo é viver somente do que plantar e colher né então ela vai ter aqui todos esses lugares aqui para plantar e ela vai viver somente disso ela vai cultivar coisas tá e vai vender tudo isso aí ea gente vai ver ao decorrer dos vídeos quanto de dinheiro ela vai conseguir fazer mas então ela vai lavar roupa aqui na bacia até as coisas de lavar roupa aqui tá porque a castela é muito pequena não tem nem espaço para colocar a máquina de lavar essas coisas todas assim muito requintada ela não tem tá ela tem um básico para sobreviver aqui uma cozinha minúscula pequenininha dois balcões ali tem aqui o fogão geladeira e o quartinho dela uma cama de casal que colocar a cama de casal porque é bem mais confortável para ela tá aqui nós temos uma salinha muito jeitozinha muito gostosa muito bonitinha eu achei que tá assim interessante a casa também tá pra download lá na galeria tava coloquei lá então é só baixar aqui eu coloquei esses treco aqui ea gente vai ter que comprar sementes aí colocar e colocar pra plantar já então começar vamos começar aqui acho que a gente clicando aqui mesmo dá pra gente comprar né comprar semente ela só pode comprar semente de alho ela tá sem dinheiro zero simoleons ela está sem denero então o que ela vai fazer para conseguir dinheiro de cavar né vamos procurar por aí geralmente a gente encontra coisas por aí ó cavar e a gente vai conseguir nossos primeiros simoleons assim aqui vai começar aqui escavando e conseguir uma cápsula do tempo essa cápsula do tempo ela pode abrir né tá chovendo vamos abrir pra ver o que vem veio um bonequinho custando 25 a gente vai vender mais pra frente a gente guarda os bonequinhos mais 25 simoleons deixa eu ver quanto que dá aqui 100 simoleons pacotes de semente pelo amor é vai ser tenso tem mais coisa pra cavar tem como pescar também ó ela pode pescar na chuva mesmo ela foi doendo e é impressionante não como é que não tem que conseguir nada ela conseguiu uma pedra que a gente já vai vender 50 simoleons e ela tá pescando pra ver se consegue alguma coisa pra gente vender aí tomara que seja um peixe caro que a gente possa vender bem ela pegou aqui o que um peixe de 5 barrigudinho 5 simoleons não é nada cara nossa senhora mas tudo bem já tem 85 simoleons vai dar pra comprar daqui a pouquinho o primeiro pacote de sementes vamos comprar o pacotinho de alho aqui e vamos plantar bora abrir o pacote de sementes ver dois alhos vamos plantar um alho aqui pra ficar no meio ainda vou colocar no meio não que droga e o outro alho eu vou jogar aqui e não há necessidade de regar porque já tem esse negocinho que está regando muito bem muito bem muito bem adquiriu habilidade de jardinar já tem roupa pra caramba aqui para lavar na bacia não chega pode descansar depois você faz isso olha quanta roupa meu deus tem muita roupa por aqui e a coitada a vida não é fácil não cara vamos ver como é que é que lava na bacia aqui o dó coitadinha dela e lava a roupa todo dia que agonia muito bem caraca mano que chuvão chave demais nessa cidade pelo verão chuva de verão olha só vamos ver como é que tá aqui o clima está chuvoso aí com raios trovoadas chuva pesada do alí o clima está agradável apesar da chuva previsão nublado ela precisa socializar ela precisa cozinhar vamos cozinhar alvos mexidos com bacon eu não sei qual é a real história dessa menina mas ela está sem grana nenhuma e ela precisa conseguir dinheiro da fazendinha alvos com bacon uma delícia então coma coma está triste ela está triste porque ela não está socializando olha só quem mora perto dela a família verde claro olha isso eles estão lá vamos visitar a família verde claro porque a fátima veio até a casa da família verde claro vamos tocar aqui a campainha plimbom 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 vou de casa eita mas ela não viu a lá aqui não esse jogo é meio doido cara é meio doido mas já vou entrando nossa como é bonita a sua casa meu deus que diferença da minha minha casa é um ovinho cubículo Vamos apresentar aqui Uma apresentação amigável Ela está meio triste Bom, pelo menos agora Ela tem uma amiga Que gosta também Do mesmo ramo de atividade Dela, que é botânica Então ela pode Conversar sobre Discutir interesses Esse negócio está muito bom Acho que eu vou comer Começando este queijo grelhado Eu acho que eu vou comer Ninguém me convidou, mas saco mesmo Esse povo não está afim de conversar não Sei lá Pessoal mais estranho Jason, ainda bem que você é um cara Muito educado E veio conversar comigo Estou aqui triste Ok, ela já comeu O pessoal não está afim de conversar Até porque são 5 horas 6 horas da manhã É melhor eu ir para casa Esse é o que está na casa dos outros Esse conterijo traseiro Ok, estamos em casa Estamos em casa E não tem nada ainda Para a gente coisar aqui não Bom, vamos continuar A nossa busca Por coisas Vamos escolher Assim Ela pode colher Essas coisas que tem lá Pela Pela matinha Pelo local E ela pode plantar Também Sem gastar dinheiro Com sementes E aqui Ela vai cavar Para ver se acha alguma coisa Pegou Erva do sono Nossa 10 ervas do sono Vamos plantar Nós vamos plantar de tudo Vamos plantar nesse negócio Isso aqui Erva do sono Tudo que for de plantação A gente vai fazer E nós vamos Ganhar dinheiro Com a venda Dessas coisas Isso aqui a gente pode vender Pedra Inútil A gente pode vender Como é que ela está Está com sono Meu Deus Essa mulher está com muito sono O tempo todo Está muito cansada A pedra Assim não dá E aquela pescaria marota Para ver se a gente consegue Um peixinho Que vale alguma coisa Olha só Ela pescou morango Meu Deus Ela pode plantar esse morango Como é que pode uma pessoa Pescar morango Ela quer conversar Ela está pescando morango Gente Não é o fim do fim isso? Ela está pescando Parece que os peixes daqui São espertos demais Para falha Pescaram em outro lugar Ah Caceta Não Tudo bem Não Os peixes daqui Não querem nada com nada Vamos plantar morangos agora Vamos plantar morangos Aqui Um aqui E um aqui Beleza Muito bem Regar E regar Ótimo Enquanto isso Ela está com muito cansaço Ela está com fome Precisa socializar Precisa de higiene O que a gente pode fazer primeiro? Vamos tomar um banho rápido Um banho de banheira Bem rápido A gente resolve A gente resolve a higiene dela Aí a gente Serve o jantar Macarrão com queijo Espero que não pegue fogo Pelo amor de Deus Porque eu não coloquei Alarme aqui Esse povo aí Geralmente gosta de botar fogo na casa Ok Ela não botou fogo na casa Isso é muito bom Pelo menos isso Fome Ela não vai passar Para comer Macarrãozinho dela De boa Agora ela pode fazer uma ligação Quem sabe Bater papo com Por que ela não Está vermelha com a rosa Mano Não entendi Por que será? Bom Socializando está E agora A gente vai dormir Muito bem galera Esse aqui foi O primeiro vídeo De Dessa Talvez seja uma série Gente Isso aqui é um protótipo Isso aqui é uma Tentativa Sei lá Eu Estava aqui sem fazer nada Criei Assim Criei a casa Fiz a casa todinha E achei que seria divertido Você tem 24 Para pagar as contas Minha luz Vai ser cortada Porque eu não tenho dinheiro Como é que eu vou fazer? Eu vou passar um tempão Sem luz Mas enfim galera É Eu não sei se vou fazer série Tá Não sei É um jogo aleatório Que eu estava fazendo aqui E gravei para vocês Para mostrar para vocês Assim Tá Se vocês acharem Que é interessante A história Interessante a ideia Então a gente continua Tá Nesse esquema de fazendinha E tudo mais Mas se não for interessante Também Tudo bem Sem problemas Eu criei Assim por criar mesmo Que eu queria Construir uma casa Eu queria criar uma assim Que fosse fazendeira E tudo mais E Tá aí Tá bom Eu espero que vocês Tenham curtido Então Quem curtiu Deixa aquele like maroto E faça comentários aí Para que eu adoro Receber comentários Gente Um super beijo Para vocês E até o próximo Vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto